Oito no traje, flamenguista, conjuntado de adidas, da cabeça ao pé, de XR e E Pique Gabigol, a novinha quer, então vem mulher, então vem mulher Fode com o jogador caro, entra no meu carro, tu sente tesão, o Brenin vai te tacar, com a 9 do Megão Fode com o jogador caro, entra no meu carro, tu sente tesão, o 2G vai te tacar, com a 9 do Megão Fode com o jogador caro, entra no meu carro, tu sente tesão, hoje os Kiaq te tacam, com a 9 do Megão Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabi, Pique Gabi, Pique Gabigol Vocês estão curtidos por pessoas espíritas Fogadí, Milheiro upholdo no traje, Flamenguiza, matesняя Conjuntado de Adidas, da cabeça ao pé, De X, R, E, M Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabigol, Pique Gabigol. Dito vem mulher, então vem mulher Fode com jogador caro, Entra no meu carro do C de tesão O Brenin vai te tacar, com a nove do Mega Fode com jogador caro, a tragédia to Chloe Fode com jogador caro, Entra no Meu carro do C de tesão O 2G vai te tacar com a 9 do Megão Pode que o jogador caro entra no meu carro, tu sente tesão Hoje os que aqui te tacam com a 9 do Megão Pique Gabigol, ó, Pique Gabigol, ó Pique Gabi, Pique Gabi, Pique Gabigol, ó Pique Gabi, Pique Gabi, Pique Gabigol, ó